No processo de lavagem das roupas, nós estamos abrindo a tampa da máquina de lavar com ela ainda ligada para estarmos colocando uma roupa ou tirando uma roupa do reservatório, não é mesmo? Mas hoje você vai aprender que você pode morrer realizando essa simples atitude, olha só! Bom, então o que eu quero que vocês observem? Observe que a máquina está ligada na tomada, está ligada aqui também no painel, as luzes estão acesas, tá? E aqui dentro da máquina existem algumas roupas que estão de molho, tá? E aqui em minhas mãos eu tenho uma chave de teste que os eletricistas usam para poder testar se em um determinado lugar está ou não passando a corrente elétrica. E nós vamos encostar essa chave ali dentro daquela roupa, tá? Ali naquela roupa, para vocês verem se ali dentro tem ou não, tá? Passagem de energia elétrica. Mas antes eu vou fazer o teste aqui fora da máquina, tá? Vou encostar aqui, ó, vocês podem ver que não acontece nada, tá? E vamos fazer o mesmo teste ali dentro da máquina de lavar, ó. Vamos encostar aqui a chave na roupa, ó. Olha lá, ó, acendeu a luzinha, tá vendo? Olha só, acendeu a luzinha, ó lá, ó. Por onde eu encostar a chave aqui, ó, vai acender a luzinha, tá? O que é que isso demonstra? Demonstra que aqui dentro desse tambor, onde estão essas roupas, está correndo energia elétrica. Então, se você enfia a sua mão aqui para colocar ou tirar uma roupa durante o processo de lavagem, ao qual a máquina está ligada, tá? Você corre um sério risco de sofrer uma descarga elétrica e vir a ter uma parada cardíaca. Então, jamais enfie a mão dentro de uma máquina de lavar enquanto ela estiver ligada, porque você pode morrer eletrocultado. Compartilha esse vídeo, porque é um vídeo de utilidade pública e você pode estar me ajudando a salvar uma vida com o compartilhamento desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Um grande abraço, amigo Luciano Rezende, e até o próximo vídeo.